No dia 18 de maio é celebrado o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Aqui em Alto Garças, o momento foi realizado na Praça Central com entregas de panfletos e adesivos visando a conscientização da população. Você pode agir, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Na verdade, essa é uma campanha nacional, ela é a nível nacional, desde quando aconteceu aquele incidente com a menina Araceli. Então, todos os anos tem a conscientização do 18 de maio contra o abuso e exploração sexual infanto-juvenil, que não é só com as crianças, mas também com os adolescentes. E nessa pandemia acabou que aumentou muito mais o incidente, os casos de abuso, de exploração sexual. Então, assim, é bom que a família, as escolas fiquem todos atentos, os adultos fiquem atentos com todos os sintomas, com todos os sinais que possam dar essas crianças e adolescentes aí, que possam estar passando por esse momento. Hoje, então, aqui a Prefeitura, a Assistência Social junto com o Conselho Tutelar, a Crasa, estamos todos aqui unindo forças com a rede do Sistema de Garantia, também tem o Fórum. A gente está tentando conscientizar um pouquinho a população desse dia, que muitas pessoas nem sabem que existe essa data, né? O dia D, na verdade, que a gente chama, que a conscientização tem que ser o ano todo, porém, sempre tem que ter o dia D para que as pessoas saibam, né? E a gente sai para as ruas com panfletinhos, com faixas, com banners, adesivos.